Olá! Eu estava folheando os livros do Brasil Colônia e tive uma conversa incrível com Branca Dias, uma de nossas heroínas desse período. Com uma existência entre história e lenda, ela vem para o Brasil, denunciada pela própria mãe para a Inquisição Portuguesa, que perseguia judeus. Nessa época, muitos deles vêm para nosso país, fugindo dessa perseguição, e se convertem ao cristianismo, adotando sobrenomes em especial de árvores e animais. Por isso temos muitos pereiras, oliveiras, carneiros, coelhos. Ela adota o Dias, mas aqui continua a praticar sua tradição. Ela foi a primeira mulher do século XVI a manter uma sinagoga em suas terras. Sua, sim, ela também foi uma das primeiras e únicas senhoras de engenho e a primeira mestre laica de meninas. Ao chegar no Brasil, ela passa a cuidar das terras já conseguidas pelo marido, tocando a plantação e moagem de cana-de-açúcar. Após anos prósperos, o engenho é atacado e destruído por índios do Pinambás, e eles recomeçam a vida na cidade, onde Branca funda uma escola para moças. Importante destacar que na história do Nordeste há outras duas Brancas Dias. Uma dessas também sofreu perseguições da igreja, sendo de fato queimada na fogueira. É sobre ela a peça O Santo Inquérito de Dias Gomes. Mas a nossa se foi de causas naturais, com uma idade já avançada para a época. Ela deixou uma vasta descendência e por mais de um século, sua família, mesmo no Brasil, continuou sendo perseguida por reconversão ao judaísmo. Ela também foi inspiração para músicas, filmes e histórias em quadrinhos e uma lenda que diz que ela assombra o Rio da Prata, perto de suas terras, que dizem que é onde ela escondeu as suas joias em uma perseguição. Até hoje é possível visitar sua casa em Olinda e o engenho Camaragibe também. Resgatar Branca Dias é falar da coragem de seguir os próprios princípios e lembrar que desde o início, nossa história foi feita por mulheres fortes.